Boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindas. Boa noite, Vânia. Boa noite, Cília. Boa noite, Camila. Boa noite, Ana. A todas as meninas que estão a entrar aqui. Uau, isto já está a encher rápido. Bastante rápido. Como é que vocês estão? Como é que foi o vosso domingo? Está tudo bem por esse lado? Espero que sim. Sejam bem-vindas a mais um Direto da Inocos. Eu, para quem não me conhece, sou a Maria Morgado. Quem me quiser seguir, pode seguir nas redes sociais. Maria Morgado, underscore Nails Designer. Não sei se há muitas meninas que me conhecem por aqui, se não. Bem, vou buscar só mais um bocadinho para ver se entra mais gente. Entretanto, nós hoje vamos fazer aqui umas nail arts com a nova coleção. E eu vou-vos mostrar já de seguida, então, a nossa coleção. Muito sonhadora, para nós que também temos de ser muito sonhadoras. Boa noite, boa noite. Como é que foi o vosso domingo? Foi bom? Ótimo. Provavelmente muitas de vocês amanhã ainda estão de folga. Eu não estou amanhã, vou trabalhar. Mas o normal é o domingo e a segunda, certo? Por isso, acredito que muitas de vocês amanhã ainda tenham um diazinho de descanso. Que às vezes nem é bem descanso. Realmente, às vezes é mais para... Boa noite, Inocos. Às vezes a segunda acaba por ser para tratar de coisas que não conseguimos tratar noutros dias, não é? Bem, já temos aqui muitas meninas. Vamos então começar. Eu vou tentar fazer aqui algumas nail arts com a nova coleção. Consoante vai decorrendo também. Vamos ver o que é que vamos conseguir fazer, o que é que não conseguimos. Mas, eu espero muito que vocês gostem. Vai ser tudo feito com muito carinho para vocês aprenderem. E eu espero que vocês façam aí a vossa casa. Ou nos vossos salões, no caso. E que nos mostrem os vossos resultados. Que nós adoramos sempre ver os vossos resultados. Eu vou virar a câmera e vamos então começar com o nosso direto. Ok? Entretanto, interajam comigo, ok? Perguntas podem fazer à vontade. Ou eu ou Inocos vamos responder. Boa noite, Marta. E eu espero que não me escape nada. Também, se eu não responder, mandem outra vez. Mas, por favor, interajam-me connosco. Porque acaba por tornar um direto muito mais interessante. Muito mais interativo. E isso é que é bom. Por isso, vamos lá começar as nossas nail arts. Vou só virar, então, aqui a câmera. Espero que vocês consigam ver e ouvir bem. Qualquer coisa, digam-me. Só um bocadinho. Um bocadinho. Deixem-me só aqui em caixar, que eu desencou-me. Vamos lá. Agora sim, vamos começar o nosso direto. Ok. Conseguem ouvir e ver bem? Espero que sim. Digam-me aí nos comentários, se está tudo certo. Tudo ok? Vamos, então, começar. Como eu já referi, então, vamos fazer umas nail arts com a nova coleção. E, para quem não conhece, e eu acredito que todos vocês já conheçam, vou, primeiramente, mostrar-vos qual é, então, a nossa coleção novinha. Então, primeiro que tudo, vamos começar pelo Ajudar Mais, que é este rosinha, clarinho, bem lindo. Depois temos o Sorrir Mais, que é um dourado maravilhoso. Acreditem, acho que de todas as cores da nossa coleção, esta é a minha preferida, sem dúvida. Tem um brilho super intenso, lindíssimo. Para além dos brilhos dourados, eles têm, o verniz tem uns brilhos rosados, muito bonitos. São bem suaves e muito bonitos. Esta é a minha cor preferida, que é o Sorrir Mais. Depois, temos o Confiar Mais. É um azul clarinho. Temos o Elogiar Mais. Estava bem fechadinho. Que é este brilhante azulão, que é lindo, 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 lindo também. E temos o Agradecer Mais, que é um rosa brilhante. E temos, por último, o Perdoar Mais, que é um castanhinho para o tijolo. É mais atijolado. E estas são as novas cores da nova coleção. Sem dúvida que a minha preferida é, mais uma vez, o Sorrir Mais. Já fiz imensas meninas, as unhas todas desta cor e fica lindíssimo. Eu tenho muitas delas que dizem, ai, se calhar fica demasiado. Não fica, acreditem, fica lindo. Então, para a passagem da Anipó Natal, agora, fica só maravilhoso. Vamos começar, então, com a primeira anelarte de todas, em que eu vou utilizar o Elogiar Mais e o Confiar Mais. Vamos começar, então, com a nossa tip. São as Soft Gel. Eu hoje vou utilizar as Soft Gel. E vamos, primeiro que tudo, limpar muito bem com o Chau Chau Pelinhos e com o Cleaner, para que não exista qualquer tipo de sujidade. E vamos preparar a nossa unha. Primeiro que tudo, que não pode faltar na nossa mesa de trabalho, numa preparação, é o desidrate. Para retirar qualquer umidade e oleosidade que possa existir na unha da nossa cliente. Que é completamente normal, que existe. Vamos, então, aplicar e deixamos secar ao ar. De seguida, vamos aplicar o Super Primer. Eu vou aplicar o Super Primer, mas temos o Primer Triple, que também é bastante bom. E vamos aplicar também, assim, uma camada fina. E deixar secar ao ar. Obviamente, nesta fase, é super importante que a cliente esteja quieta, que não coloque qualquer sujidade na unha natural. Por isso, se nós quisermos, podemos pedir à cliente para colocar a unha dentro do catalisador, ou a mão dentro do catalisador, para que não haja a possibilidade de sujar ou na roupa, ou mexendo o telefone, etc. Que acaba por acontecer muitas das vezes. Então, podemos pedir para ela colocar dentro do catalisador. Mas não para secar propriamente, não para catalisar. Porque estes dois produtos secam ao ar. De seguida, vamos aplicar, então, uma base. A base que eu vou utilizar hoje vai ser, então, a Fiber Base, transparente. Ela é bastante boa. Contém fibras de vidro. E vamos aplicar uma camadinha. Vamos esticar bem. Depende também do trabalho que estejam a fazer. Vamos esticar e vamos levar ao catalisador e deixar catalisar por 60 segundinhos. Bastante importante levar todo o tempo de catalisação para garantir que fica bem sequinho e fixo na unha da cliente. Se não catalisar o suficiente, pode ser meio caminho andado para a unha acabar por descolar, criar bolhas, etc. Que podem causar graves problemas à unha, à placa ungueal da nossa cliente. Eu hoje utilizei a Fiber Base, mas temos inúmeras bases que vocês já devem conhecer. A 5 em 1. Temos Fiber Base com cor. Inúmeras bases. Deixem-me ver aqui. Temos a Nutribase. Hoje estou a utilizar esta não por algum motivo específico. Eu apenas gosto muito desta base. Dá um suporte extra à unha da cliente. E é maravilhosa. De seguida, vamos então colocar uma cor de fundo. E a cor de fundo que eu vou utilizar, como eu vou querer uma unha nude, vai ser Maria Creme. Que é uma cor que também não nos pode faltar em mesa. É um rosa, um rosa leitoso. Estava complicado de abrir. É um rosa leitoso bem lindo. Eu gosto imenso. E sem dúvida que não nos pode faltar em mesa. Vamos então aplicar uma camada bem fina, esticada na unha. E depois vamos levar novamente a catalisar por 60 segundos. Bem fina. Esticar muito bem. E vamos então levar ao catalisador. Esta cor é leitosa. Logo, obviamente, vai sempre notar um bocadinho do suporte que eu tenho a agarrar. Que é bastante rosa. Por isso, é normal que se note. Porque é uma cor de leitosa. Alguma questão até aqui? Vão-me dizendo aí nos comentários. Aplicamos uma camadinha. Deixamos catalisar muito bem. E agora vamos aplicar uma segunda camada. Para garantir que fica totalmente uniforme. Aplicar uma segunda camada. Até porque o nosso soft gel é transparentezinha. Muitas das vezes, eu quando aplico esta cor, eu só coloco uma camada. Porque pode acontecer aplicar esta camada em cima de algum gel já meio rosado. Ou aplicar esta cor em cima apenas de uma unha natural. Que por si só acaba por já ter uma cor base, não é? E não ser necessário aplicar uma segunda camada. Mas, obviamente, como estamos a aplicar em soft gel transparente. É sempre melhor aplicar uma segunda camada. E, igualmente, quando é unhas de gel compridas e com construção transparente. Duas camadinhas é o essencial. Agora, vamos então utilizar as nossas cores da coleção. Vamos começar pelo Confiar Mais. Que é, então, o nosso azul claro. E, para me ajudar, eu vou utilizar o nosso pincel 00. Que é um pincel fino e médio-longo. Retirei. Para anelar o que eu vou fazer com estas cores, eu vou preferir tirar a goma. Por isso, vou utilizar um pouco de cleaner com o nosso chau-chau pelinhos. Retiro a goma. Ela vai ficar, assim, com o aspecto mate. E vou, então, agora começar a anelar-te. Porquê? Porque eu vou desenhar com verniz. O verniz, por si só, já é um produto mais líquido. E, se eu aplicar numa base com goma, pode acabar por escorrer muito mais facilmente. Retirando a goma, acaba que o verniz fica mais fixo no seu lugar. Vou, então, utilizar o Confiar Mais. Com o nosso pincel 00. Para me ajudar aqui na anelar-te. E vamos lá. Vou retirar um pouco de produto. Posso colocar produto em todo o pelo do nosso pincel. Retiro o excesso. E vamos lá. O que é que eu vou fazer? Basicamente, eu vou fazer uma linha reta, mas apenas desde o meio da nossa unha. Vou engrossar aqui para o lado. Vou engrossar para o outro lado. E deixar bem uniforme todo o nosso verniz. E aqui em cima. Não precisamos nos despreocupar muito. Vamos apenas fazer aqui uns risquitos novos uniformes. Não precisamos nos despreocupar com esta parte. Vamos, então, levar a catalisar. Esta parte. Basta catalisar cerca de... Entre 10 e 30 segundinhos. Porque vai voltar o catalisador. É apenas para fixar esta cor. Porque caso eu me engane, em algum processo a seguir, ou etc. Aquela cor já está catalisada. Logo, se eu precisar de limpar, aquela vai manter-se. E agora, vamos utilizar o elogiar mais. Vamos fazer igual. Retirar um pouco do produto com o nosso pincel, que já está limpo. Vamos retirar um pouco do produto. Vamos retirar um pouco do produto. E vamos... Colocar na parte de cima. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. A continuação da nossa linha. Se não estiver certo, não se preocupem, que nós já de seguida vamos... Já de seguida vamos corrigir, que não está completamente direitinho, ok? Ainda por cima é uma cor com glitter. Por isso, é normal que às vezes possa sair um pouco do nosso controle neste tipo de nail art. E vamos então... Fazer assim um escorridinho para baixo. Passamos aqui um bocadinho com uma esponjinha ou com o dedinho. E aqui temos uma parte da nossa nail art. Agora, para ter a certeza de que a grossura do azul escuro é a mesma que a grossura do azul clarinho, vou utilizar aqui o oval gelo, pincel oval gelo. Vou umedecê-lo no nosso paninho chau-chau-pelinhos. E vou passar por toda a extremidade da nossa linha. Para retirar o excesso de produto que nós temos ao lado. Ou seja, na extremidade da linha. Aqui vou fazer exatamente a mesma coisa. E vamos então levar ao catalisador. O que é que vocês estão a achar, meninas? Quando a nossa unha está a catalisar, digam-me lá o que é que estão a achar. Vão-me pondo muitos likes. Vocês já sabem. Quem costuma ver os meus directos aqui da Inocos, sabe que quando a unha está a catalisar eu peço muito amor. Likes para quem está a gostar. Carreguem, carreguem, carreguem. Para nós sabermos que vocês gostam. E vamos deixar então catalisar agora por 60 segundos. Vamos utilizar já de seguida o nosso pincel branco. Para fazer o quê? O que é que se usa mais nesta altura do ano? É Natal e Inverno. É das coisas que se usam mais. Que é o que nós vamos fazer já de seguida. Que é um floquinho de neve. Temos então aqui o nosso pincel branco. Temos aqui a nossa unhita com o nosso degradê do verniz elogiar mais. Para o verniz confiar mais. Super simples de fazer. Que fica muito elegante, muito bonito. Dá para fazer com inúmeras cores. Mas eu achei que estes dois tons iam ficar maravilhosos. Eu acho que primeiro que tudo. Acho que é um tom de inverno, neve. Porque assim. Eu quando penso em neve. Penso em azul. Não sei porquê. Sempre tive isto pensar em azul quando penso em neve. Então. Vamos. Fazer o nosso floquito. Vamos molhar. Vamos colocar produto na ponta do pincel. Não nos vamos preocupar muito com a quantidade. Porque neste momento vamos apenas fazer um esboço. E o que é que vai ser este esboço? Pintas. Vamos colocar o centro do nosso floco. Uma pintinha. Colocar. Outra pintinha acima. E outra mais acima. Depois. Uma pintinha abaixo. E outra mais abaixo. Uma pinta de um lado. E outra. A seguir. E depois. Vamos colocar. Outra pintinha. Do outro lado. E. Outra. Para além destas. Vamos colocar. No meio. De cada pinta. Que colocámos à pouco. Na diagonal. Agora. Pronto. Temos aqui então o nosso esboço de pintas. Que foi feito com o pincel 00. E agora. Vamos buscar o pincel 000. Que é o nosso pincel fininho. Como podem ver. Muito fininho. Vamos. Não vamos colocar produto. Vamos apenas. Meio que sujar o pincel. Porque não tem praticamente produto nenhum. Como podem ver. Meio que o pincel está sujo do produto. Mas não tem muito. E vamos. Agarrar. Na pinta. E arrastar o pincel. O produto que temos. Em cada pinta. Por isso. Começar. Do centro. Para baixo. Arrastar. Do centro. Para cima. Do centro. Para o lado. Do centro. Para o outro lado. E agora. Vamos fazer. Estes. Estes. Que estão. Na diagonal. Um. Dois. três. Este. É o último. Quatro. Agora. Para além disto. Vamos buscar. Um pouco mais. De produto. No nosso pincel. E vamos fazer. Uns tracinhos. nos outros que estão na diagonal estão a ver? e aqui temos um floco de neve bem simples de fazer e que, na minha opinião, fica lindíssimo o que é que vocês acham? fica bonito ou não fica? eu gosto sempre de colocar umas pintinhas à volta do floco de neve acho que dá um um ar a mais acho que fica mais bonito como se fosse nevezinha umas pintinhas pequenininhas outras pintinhas maiores só para dar aqui um destaque extra e vamos então levar a catalisar por 60 segundinhos para que todo o pente gel seque muito bem porque vamos finalizar a nossa unha já de seguida com o nosso top coat obviamente que vocês poderiam fazer o floco e as pintinhas no fim de colocarem de colocarem o top coat o pente gel pode ser colocado por cima do top coat sem não precisa de finalizador mas eu quis que ele ficasse todo uniforme por isso fiz os primeiros desenhos a nail art e agora sim vou colocar o top coat que vai ser o unique também tenho aqui o 3D shine qual é que vocês utilizam mais qual é que vocês gostam mais eu adoro os dois acho que vou deixar que a catalisar um pouco mais só acho que o unique é um pouco mais grosso que o 3D shine mas eu sem dúvida que adoro os dois mesmo para nail art eu acho que o brilho do unique é sensacional lá está 5 estrelas mesmo acho que tem um brilho incrível e gosto muito do 3D shine para as nossas nail art adoro os dois sem dúvida que estes são os unique top coats que eu uso no momento obviamente também temos outros maravilhosos o superstar também é lindíssimo mas quem me conhece sabe que eu sou fã de top coats sem goma que não precisamos de limpar apenas se quisermos dar um extra glow com o nosso cleaner extra brilho mas eu sou fã de top coats sem goma eu neste momento vou utilizar o unique e aqui temos a nossa unhita vou aproximar mais para vocês conseguirem ver melhor está melhor assim com as claras é verdade Silvia é verdade sem dúvida eu gosto muito do 3D shine para as nossas nail artes sem dúvida como temos aqui uma nail artes mais simplesinha eu vou utilizar o unique está a estourar o brilho ok não pode ser assim acho que assim já está melhor sim e logo a seguir vou-vos mostrar o 3D shine para vocês verem a diferença como vou-vos mostrar aqui como vocês conseguem ver o unique é um produto mais grosso ele cria mais fio estão a ver o que é ótimo para nivelarmos a unha da cliente faz um trabalho super incrível a nivelar por exemplo agora que temos nail artes é normal que tenha o 3D da nail artes eu coloco o unique viro um pouco oi fico aqui um bocado viro um pouco e automaticamente ele nivela todo e cria um efeito muito bonito acho que fica um brilho maravilhoso o que é que vocês estão a achar vamos enquanto a nossa unha que utiliza por os 60 segundos passar então à nossa próxima nail art deixem-me ver qual que eu vou fazer vou utilizar então o perdoar mais com a nossa soft gel amendoada e vamos começar então a preparar a nossa unha vamos utilizar o desidrato primeiro que tudo super importante colocar uma camadinha e deixar secar ao ar vamos de seguida colocar o super primer para dar uma fixação extra um efeito cola outra camadinha e deixar secar ao ar também vamos deixar secar um pouco enquanto isso eu vou vos mostrar então o resultado final da nossa primeira nail art o que é que vocês acharam meninas acham que ficou boa bonita eu adoro estes brilhos deste azul vejam bem isto vejam o quão nivelada a nossa unha está super bonita conseguimos fazer aqui uma boa transição do azul clarinho para o azul mais escurinho brilhante e temos aqui um floquinho obrigado ainda bem que vocês estão a gostar vamos então continuar vou deixar aqui para vocês ficarem a ver vamos continuar então com a nossa próxima nail art e vamos utilizar mais uma vez a fiber base para base da nossa unha colocar uma camadinha fina esta base também é mais grossa devido às fibras ela inicialmente fica com este aspecto de altos e baixos mas ela nivela sozinha é só aguardar um bocadinho que ela nivela vamos deixar catalisar por 60 segundinhos não é bem vocês estão a gostar fico muito feliz e acho que vocês vão adorar a próxima nail art vou-vos dar uma dica é mega fofa fofo e castanho o que é que isso dá coisas boas vamos então utilizar agora o perdoar mais é um castanho meio ai meio tijolo é lindíssimo vamos colocar primeira camada bem fina bem esticada porque principalmente nestas cores é bastante importante que coloquemos uma camada fina e bem esticada porque como é uma cor mais opaca muito mais pigmentada acaba por ser mais difícil de catalisar se nós não colocamos uma camada fina o que pode acontecer se nós não se nós colocarmos uma camada fina o que pode acontecer é ela secar por cima mas não secar no interior se não seca no interior passado um tempo o que vai acontecer é primeiro que tudo vai ficar humido lá dentro o verniz não vai estar completamente catalisado vai criar bolha e vai descascar e depois a cliente diz-vos olha o verniz descascou a cor saltou criou bolha porquê? porque não ficou bem catalisado por isso é importante deixar 60 segundos se vocês preferirem deixar um pouco mais podem deixar um pouco mais mas é muito importante passar então camadas finas bem esticadas o que é? Marta a tua preferida é o perdoar mais é muito bonita é verdade lindíssima eu vou agora pintar as minhas unhas e vou pintar com esta como eu vos disse há pouco que é a minha preferida eu vou ficar todas brilhantes vamos colocar uma segunda camadinha mais uma vez bem esticada já tivemos aí uma menina a dizer que eu vou fazer efeito malha vou dar a dica de que sim vamos utilizar efeito malha mas não vai ser em toda anelarte por isso digam-me o que é que vocês acham que vai ser daqui colocámos então uma camada bem a segunda camada bem fina esticada e vamos levar a catalisar por mais 60 segundos não vamos fechar porque vamos utilizar já de seguida novamente esta cor ai sim esta cor com rosa ouro é perfeito maravilhoso eu até tenho aqui e vou mostrar às meninas que não sabem do que estamos a falar ou que ainda não tiveram a hipótese de ver estas duas cores juntas mas eu por acaso não tinha lembrado mas isto vai ficar maravilhoso esta cor e esta acho que fica lindíssima vamos mostrar aqui às meninas do que estamos ai que maravilha lindo 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 maravilhoso olha Marta acho que fizeste uma ótima escolha mesmo muito boa adorei adorei e olhem que eu há pouco tempo reparei que eu todos os natais eu passo com unhas castanhas por isso eu até vou pensar nesse caso porque sinceramente adorei a combinação adorei não sei porque há pouco tempo estava a ver os stories anteriores dos anos anteriores e vi que eu todos os anos eu passo o natal com uma cor castanha nas minhas unhas é mera coincidência porque eu não faço de propósito mas pronto acho lindíssimo então temos a nossa cor principal colocada e o que nós vamos fazer agora é utilizar um pão de gel preto deixe-me ir ali ficar que eu me esqueço de retirar vamos utilizar então pão de gel preto eu vou utilizar o stamping podem utilizar o stamping podem utilizar o paint o stamping também é bastante bom para anelar por isso podem utilizar à vontade e neste passo eu estou a utilizar paint neste caso o stamping já mas vocês podem utilizar solid gel preto ou podem utilizar a cor do príncipe que é o preto acho que é o príncipe se não me engano podem utilizar o que vocês mais gostarem ok vamos começar por fazer um círculo o nosso pincel enganei-me peço desculpa com o nosso pincel 00 vamos primeiro que tudo fazer um círculo com o paint gel branco não vai ser bem um círculo vai ser algo mais oval um círculo pronto vou buscar então aqui a minha paleta o branquinho o que é que eu faço quando quero fazer círculos primeiro que tudo vejo onde quero fazer vejo qual é a altura largura que eu quero fazer e qual é a largura que eu vou fazer ok e agora é só fazer o risco à volta ou seja o nosso esboço digamos não é necessário ser algo muito certo que depois nós aperfeiçoamos vamos fazer o bolso da parte exterior e vamos preencher todo o círculo eu estou a utilizar o pincel 00 porque ele é suficientemente fino para traços mas ao mesmo tempo se nós colocarmos um pouco mais de produto ele é bom para preencher vocês podem utilizar obviamente os nail liners nestas nail artes também até se torna bastante mais rápido se quiserem utilizar o nail liner ok e agora vamos aperfeiçoar o nosso risco de fora com muito cuidado queremos que ele fique bem direitinho meninas é o seguinte se a mão da nossa cliente não está do jeito certo nós podemos pedir para a cliente virar um pouco a mão para que nós consigamos desenhar mais facilmente é importante é importante que nós estejamos bem a fazer o nosso trabalho ok por isso se vocês quiserem que o cliente vire a mão a cliente vira a mão vamos pedir com a educação e a cliente vira a mãozita dela para nós conseguirmos oferecer-lhe também um trabalho melhor e aqui temos e vou utilizar o truco de há pouco que é o nosso pincel oval gel umidecido com cleaner e limpar o que nós queremos no caso eu quero arredondar um pouco arredondar aqui e vamos levar a catalisar por 60 segundinhos agora é importante que deixe catalisar os 60 segundinhos porque nós vamos pintar já em cima do branco por isso temos de deixar catalisar os 60 segundos e eu quero que vocês me digam o que é que acham que nós vamos fazer já vos dei a dica de que vamos ter o efeito malha o chamado efeito malha mas não vai ser malha ok ou seja não vamos imitar camada de camisolas ok já fiz ali uma bola bem grande e eu quero que vocês digam o que é que vocês acham que nós vamos fazer é uma anelarte bem fofinha rena não não é uma rena mas não estamos longe é algo do género mas não é uma rena vamos utilizar então o nosso pente gel preto e vamos fazer outro círculo dentro deste círculo já limpei então aqui o pincel vou utilizar o pincel 00 com o nosso preto e vamos fazer novamente a mesma coisa não vamos fazer a meio do círculo branco vamos fazer um pouco acima e vamos fazer o esboço como fiz há pouco altura largura e agora vamos fazer o esboço fora vou utilizar aqui o pincel mais fino que é o 000 zero zero porque é um pouco mais delicado tem que pôr isto para cima senão estou sempre a bater o esboço vamos vamos fazer aqui o esboço de fora não não colocar praticamente produto nenhum estou apenas a sujar o pincel e no pincel de termos então o nosso esboço de fora vamos preencher podemos utilizar o pincel 00 para preencher de forma mais rápido visto que ele é um pouco mais grosso colocar o produto no pincel 00 e preencher a nossa bola e vamos então levar a catalisar já a seguida vamos continuar então com o preto ok por isso não vamos limpar o pincel nem vamos mudar de material vamos continuar com o preto e vamos continuar também com o nosso pincel 00 ok já alguém tem mais palpites do que nós vamos fazer e sim poderiam fazer com o boleador dependendo do do tamanho da nail art que vocês vão fazer o boleador tem umas bolas um pouco pequenas mas poderá ser utilizado sem dúvida depende também lá está se a unha for um pouco maior se a unha for um pouco menor e eu estou a ver que vocês já estão a acertar nós vamos fazer o nosso ursinho e eu adoro ursos já levámos então o nosso preto a catalisar e nós vamos passar agora aos olhos do nosso urso vamos utilizar o pincel 00 como disse há pouco vamos colocar um pouco de produto não demasiado poderiam utilizar também o boleador lá está nós vamos fazer os olhos eu não quero uns olhos redondos quero mais ovais por isso eu vou colocar o meu pincel na vertical e vou fazer dois olhinhos ou seja basicamente quase que só vou tocar com a ponta um pouco deitada estão a ver e fez meio que ficou mais oval e para isso nós temos de colocar assim uma quantidade estão a ver não demasiado mas assim que faça uma gotinha na ponta do nosso pincel e aqui vamos fazer exatamente a mesma coisa colocar o nosso pincel na vertical e tocar com ele na nossa linha de forma a fazer então este formato oval depois vamos colocá-lo parecido um ao outro e vamos levar a catalisar vamos catalisar por 60 segundos por 60 segundos vamos pintar em cima do preto já de seguida ok mas antes de utilizarmos o branquinho vamos continuar aqui com o preto vamos utilizar o pincel 000 0 e vamos fazer aqui as sobrancelhas do nosso urso não coloquei muito fiz o mesmo efeito gotinha e vamos fazer então aqui vamos pressionar e puxar o produto ok não vamos fazer uma linha contínua vamos meio que fazer uma pinta e puxar pinta e puxa ok para ficar com este aspecto mais fino na ponta e aqui vamos fazer exato ai que eu estou a fugir da câmera peço desculpa vamos fazer a mesma coisa vamos aplicar e puxar ok e vamos levar a catalisar por 30 segundinhos é o suficiente ok que eu já tinha lá a catalisar há uns segundinhos por isso vamos levar por 30 segundinhos o importante agora é que os nossos olhos e o nosso nariz estejam bem sequinhos e vamos limpar o pincel porque vamos utilizar na mesma o pincel 000 para fazer o detalhe do nariz e dos olhitos em branco o nosso pincel branco o que vocês estão a achar meninas como podem ver podem sim utilizar o boleador dependendo do tamanho do bonequinho que vocês estejam a fazer ainda bem que estão a gostar não se esqueçam dos likes que está a catalisar a unha vamos fazer um pequeno risco ou seja o meu pincel está apenas sujito não tem muito produto vamos fazer um risco nesta zona digamos para dar um pouco de luz e vamos colocar um pontinho em cada olho para ele olhar não é? vamos deixar catalisar e vamos deixar catalisar por 30 segundos porque o detalhe que nós fizemos agora não é grosso logo não necessita de tanto tempo lá está é um detalhe pequeno podemos deixar catalisar menos tempo e vamos utilizar agora o nosso top coat ultra matte deixar catalisar bem vamos colocar uma camada de top coat matte e vamos levar a catalisar e agora sim vamos utilizar o efeito malha para o quê? para as orelhinhas do nosso urso para isso vamos utilizar novamente a cor perdoar mais o nosso castanhinho para pintar as orelhas e logo de seguida vamos utilizar o nosso pó nail art para fazer o efeito malha 3D fica um detalhe muito bonito e acho que é ótimo agora para esta altura do ano mais fria que nós só nos apetece estar à leireira vamos deixar catalisar não estou a ver likes não esqueçam muito like 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 deixamos a nossa unha catalisar não é necessário limpar no entanto eu gosto sempre de limpar o matte é uma mania minha mas ele não tem goma não precisam propriamente de eu limpar no entanto eu limpo e agora vamos então utilizar o pincel 00 vamos buscar um pouco do produto e vamos fazer as orninhas do nosso urso assim redondinhas eu pus um pouco mais do produto o que vai fazer com que eu precise de catalisar um pouco mais de tempo o que pelas ficarem assim com efeito 3d maior e vamos fazer um círculo aqui vou fazer outro círculo aqui vou buscar mais produto tirar aqui um bocadinho ali para ali porque ele tem um demais e este tem um pouco menos e vamos com a ajuda do nosso empurra cutículas com esta parte do nosso empurra cutículas colocar o nosso pó nail art 3d vamos buscar o pó e vamos aplicar na zona em que temos o verniz sem estar catalisado é muito importante passar muito bem ok passem várias vezes porque o que estiver a mais acaba por sair vamos bater aqui um bocadinho e vamos levar a catalisar deixar o pote para não perder aqui este pó todo desastrada como eu sou vou tirar aqui o pó que acaba sempre por caipar para a mesa e vamos deixar catalisar por 60 segundinhos o que é que vocês estão a achar meninas estão a gostar do nosso direto o que é que estão a achar das nossas nail artes vamos 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 já para fazer a outra unha enquanto ela catalisa que vai ser bem rapidinho vamos preparar com o desidrate primer 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 vamos deixar secar ao ar tanto um como o outro e vou vos mostrar como está o nosso vou utilizar o nosso pincel vou limpar o excesso e agora vou passar com o nosso paninho com um pouco de cleaner verem que eu esperei ali um bocadinho passar então com o nosso pincel de pó de tirar o excesso de pó as orelhinhas dos nossos clientes e temos as orelhinhas do nosso ursinho com o efeito 3D o meu pó eu costumo utilizar glitter eu gosto sempre de acrescentar um pouco de glitter para ficar com efeito diferente vamos utilizar aqui a nossa fiberbase como fundo deste anelard na preparação da nossa unha vamos levar a catalisar por 60 segundinhos esta unha vai ser bem rápida e vai ser uma unha que vocês já comentaram aqui por isso o que é que acham que vai ser vou deixar ver se é aqui ver os vossos comentários comentários Obrigada Nadine eu coloquei um top coat mate mas podem colocar um top coat brilhante sem dúvida Ok é um bocado ao vosso gosto e eu não vi aqui o comentário da mafala eu estou a ver se encontro qual foi a dúvida dela mas sim podem colocar um top coat mate ou um top coat brilhante a nossa unha já catalisou a cor que nós vamos utilizar de fundo vai ser o ajudar mais o nosso rosinha vamos colocar então uma camada fina e é bem esticadinha e vamos levar a catalisar por 60 segundos Obrigada Fátima estou aqui para vos ajudar no que for possível e vamos então aplicar uma segunda camada de cor mais uma vez este é a cor ajudar mais o nosso rosa a camada fina e esticadinha e catalisar por 60 segundos esta foi então a cor que eu acabei de colocar e vou utilizar já de seguida o agradecer mais e o sorrir mais eu quero vos mostrar todas as cores aqui no nosso direto esta última nailarte é bem rapidinha mas assim consegui mostrar-vos todas as cores o verniz que eu acabei de colocar agora na nossa unhita é o ajudar mais ok não sei se é isso que a igreja está a perguntar espero que sim foi a cor que eu utilizei de fundo agora foi o ajudar mais ok aqui temos a Maria Creme de fundo e utilizamos o Elogiar Mais e Confiar Mais para a nailarte e nesta temos o Perdoar Mais vamos retirar a nossa unhita e vamos utilizar primeiro que tudo o nosso Agradecer Mais e o nosso pincel 00 não é este? o nosso pincel 00 ok e vamos fazer um coraçãozinho vamos colocar produto no nosso pincel assim uma gotinha e vamos fazer um coração aqui abaixo colocamos a pinta e esticamos um bocadinho para baixo igual no outro lado colocamos a pinta e esticamos e agora aperfeiçoamos o coração à nossa maneira aqui temos então o coração vamos levar a catalisar por 30 segundinhos enquanto isso vamos limpar o nosso pincel e vamos utilizar o pente gel branco o nosso pente gel branco e vamos utilizar o nosso pincel 000 que é o extra fino vamos retirar a nossa unhita do catalisador colocar produto no nosso pincel não muito mas também não vamos colocar pouco e vamos fazer uns corninhos ok uns corninhos de uma rena vocês aqui podem fazer como vocês quiserem podem fazer mais grossos mais finos é um pouco é um pouco de imaginação de cada pessoa e vamos levar a catalisar vou pôr aqui um a mais vou pôr aqui um a mais e vamos levar a catalisar temos ali uns corninhos bem simples e agora vamos utilizar a nossa cor sorrir mais e vamos utilizar o pincel 00 um pouco mais grosso que o anterior vamos retirar o produto podemos fazer também a gotinha na ponta e podemos utilizar os boleadores porque agora nós vamos apenas fazer umas bolinhas a caírem dos nossos corninhos da nossa reininha vamos pegar um pouco de produto não precisamos de pôr em todos vamos pôr naqueles que nós achamos melhor pronto e vamos levar a catalisar por 60 segundinhos para catalisar tudo muito bem e foram estes então as cores que eu acabei de utilizar o sorrir mais ajudar mais e agradecer mais vamos esperar que catalise e de seguida vamos colocar o top coat eu vou colocar o top coat 3G Shine para vocês conseguirem ver qual é a diferença ao aplicar do 3G Shine para o Yannick há bocado estivemos a falar dos dois por isso eu vou utilizar agora o 3G Shine para vos mostrar o nosso 3G Shine o que é que vocês estão a achar meninas obrigada Nadine por acompanhar por estarem a gostar eu fico muito feliz e estamos mesmo 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 a acabar o nosso direto está quase quase por isso fiquem aí para ver os resultados finais das 3G Shine e vamos colocar o top coat no nosso nail art está assim uma reninha que não tem olhos eu gosto de fazer assim as renas só com o nariz e os e os corinhos e vamos utilizar então o nosso 3G Shine é mais liquido mais fino a aplicação acaba por ser mais fácil também porque desliza mais facilmente e é lindíssimo também tem um brilho lindíssimo vou aplicar um pouco mais aqui no centro para nivelar a nossa nail art vamos virar um pouco e vamos levar a catalisar por 60 segundos e foi então assim vamos deixar secar catalisar bem e eu vou vos mostrar então aqui a coleção completa para que vocês possam ir comprar porque acreditem não se vão arrepender estava a ler e baralhei e temos e temos aqui a nossa coleção eu não sei se vocês repararam mas as letrinhas do fundo completam a palavra sonhar que é tudo que nós precisamos é sonhar e lutar bastante para conseguir concretizar todos os nossos sonhos sem dúvida que o final do ano é uma altura de reflexão e acho que esta coleção é perfeita que trouxe toda a realidade que é a reflexão no fim do ano os sonhos que nós queremos para o próximo ano e o principal que são cores lindíssimas e temos então aqui as nossas três nail artes eu espero que vocês tenham gostado espero que isto vos encoraje e que vos dê vontade para irem comprar a nova coleção temos então aqui a nossa primeira com o azul clarinho e o azul brilhante temos aqui esta última que foi com o rosa com o rosa brilhante e com o dourado e temos o nosso ursinho com o nosso castanhinho espero imenso que vocês tenham gostado vou virar aqui a câmera eu espero que vocês tenham gostado deste direto de hoje e espero que tenham percebido tudo bem muito obrigada Inox muito obrigada a todas vocês espero que tenha tirado as vossas dúvidas espero que tenham percebido como fazer estas nail art e que agora façam nas vossas mesas de trabalho e muito obrigada por terem estado aqui comigo por me terem acompanhado e por nos seguirem e acompanharem sempre a Inox em todos os nossos direitos por isso até uma próxima não se esqueçam de seguir todas as redes sociais da Inox e não se esqueçam de me seguir a mim Maria Morgato Nails Designer Maria Morgato Underscore Nails Designer e fico à espera para ver os vossos resultados para ver as vossas recriações muito obrigada a todas vocês e até uma próxima tchau 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 tchau